Iniciou-se na passada segunda-feira, dia 21 de novembro, a segunda edição do evento Dias da Empregabilidade. José Miguel Nunes, técnico do Núcleo de Promoção da Empregabilidade, explica como surgiu esta iniciativa. Esta iniciativa surge pela necessidade e pelo interesse que a Universidade de Coimbra tem em ir desenvolvendo algumas iniciativas que ajudem a promover a empregabilidade dos seus estudantes e dos seus diplomados. Esta edição do evento conta com formações mais generalistas realizadas maioritariamente no Student Hub. É mais ou menos uma atividade por dia, tocando várias áreas e que possam permitir aos estudantes ir ganhando algumas competências ao participarem nessas várias atividades. José Nunes destaca a atividade do dia 29, que vai contar com a presença de dois elementos do grupo 4 e meia e da influencer digital Débora Monteiro, antigos estudantes da Universidade de Coimbra. Que vêm falar, dando a sua experiência, de como é que eles conseguem ter uma carreira dupla, uma carreira dual, gerindo essa carreira mais convencional, depois com a carreira na vida artística. A divulgação do evento apoiou-se maioritariamente nas redes sociais. Contamos, sobretudo, com as redes sociais dos núcleos de estudantes para fazer a divulgação e para tentar ter o máximo de pessoas. O evento vai decorrer até dia 30 de novembro e a participação nas atividades é livre e gratuita para todos os estudantes interessados.